Amigos e amigas de Itacamira, aqui o deputado federal Zé Silva, como presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para o vereador Carlito 77456. Suas bandeiras de luta é principalmente a saúde, transporte com ênfase na melhoria das estradas. Para o prefeito Moisés de Vicentão, vice-zequinha 40 e vamos juntos.